Olha, em São João do Manhoaçu, a Polícia Militar faz rastreamentos para prender os quatro homens que assaltaram uma propriedade rural. Os criminosos encapuzados chegaram ao local em um veículo. Dois deles com armas de fogo arrombaram a porta dos fundos da residência e então anunciaram roubo. A Cabo Tereza Cristina, ela estava nessa ocorrência e vai contar detalhes pra gente aqui no BG. Põe ela pra falar, D.S. A Polícia Militar foi acionada para atendimento dessa ocorrência, uma vítima de 39 anos. Segundo ele, ele estava na sua residência, no interior da sua residência, no momento em que o veículo parou do lado de fora. Ele não percebeu nem qual o veículo seria e com quatro indivíduos. Esses indivíduos desceram, arrombaram a porta dos fundos da residência dele e subtraíram alguns pertences. Eles estavam encapuzados, dois deles estavam armados de revólver e eles levaram uma quantia de mil reais, também monitor, telefones celulares, alguns materiais lá dessa residência e fugiram em seguida levando os pertences dessa vítima. As equipes policiais iniciaram o rastreamento, mas ainda não conseguiram chegar na prisão desses indivíduos, desses autores de roubo. E a população pode estar auxiliando, mais uma vez a gente reforça aí, 190, 181, você que mora aí nas imediações do Córrego Alto Paraíso e visualizou alguém em atitude suspeita, pessoal estranho, às vezes a comunidade, ou indivíduos ali que chegaram já à tarde da noite, às vezes fazendo algum barulho, chamaram atenção ali, porque a zona rural normalmente é muito silenciosa, a gente ouve aí, é o barulho dos animais, é o barulho da mata, às vezes das cachoeiras, dos riachos que a gente tem. Então, visualizou alguma situação aí suspeita, faça o acionamento da Polícia Militar, seja através do 190, se o fato estiver acontecendo naquele momento, repasse o maior número de características possível de veículos, indivíduos, que a gente vai estar verificando também através do Disque Denúncia Unificado, número 181, que resguarda o seu anonimato e você pode também acompanhar a denúncia que fez, e a gente vai estar encaminhando as equipes aí para poder verificar e conseguir chegar à prisão desses indivíduos e a recuperação desse material dessa vítima.